Música Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Pelo visto, o tempo de Natal já passou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, tem o Natal de 2015. Mas analisando um outro pisma, o Natal é um tempo de festa, de congratulações, de muita comilança. E, aliás, não existe nenhum mal nisso. Mas será que realmente esse é o Natal que nós queremos? Um Natal físico, que tem data para começar e data para terminar? E o resto do ano é o não Natal? Imagino eu que o Natal seja muito mais do que uma festa física, muito mais do que a comemoração do aniversário de Jesus, seja um estado de espírito. Ou seja, eu desejo bem ao meu próximo. Eu estou em paz comigo mesmo. E isso traz um fruto muito grande para a pessoa, em termos de saúde, em termos de comportamento, em termos de tolerância. E é esse Natal que eu acho que deve permanecer durante todo o tempo. Mas eu, apenas relembrando um suposto caso, digamos assim, certo? Escrevi uma carta para o Papai Noel. E pedi a ele que me desse um aumento salarial. O Papai Noel é moderno. Já não é mais aquele do Trenor. Ele hoje usa carros de alta velocidade. E por ir pelo celular, ele tem também o WhatsApp. A pronúncia é essa, né? Parecida com isso, certo? E escreveu para mim, rapidamente. Meu caro filho, meu querido. A situação hoje, aqui no Polo, não é diferente da que está aí no Brasil. Temos dificuldades. O custo de vida está caro. O produto interno bruto foi pequeno. E por aí vai. E eu já percebi que a coisa não foi muito bem aceita. E ele me disse, vamos esperar para ver se durante o ano a gente realiza esse seu desejo. Então, o meu presente de Natal, o primeiro que eu mais queria, foi por água baixa. Eu quase que me arrependi de ter feito a carta, mas a segunda pedida já estava lá. Eu quero trocar meu apartamento. Eu disse, o quê? Eu disse, quero trocar meu apartamento. Ele diz o seguinte, pô, mas eu não tenho essa condição. Eu tenho uma sacola de brinquedos para as crianças. Eu não posso satisfazer o desejo de todo mundo como todo mundo quer e imagina. O Papai Noel que vocês têm ainda na cabeça, porque guardam isso como lembrança, é um Papai Noel muito antigo e muito pobre. Você está me pedindo muito. Sinceramente, eu não só me arrependi, como fiquei envergonhado, que eu nem quis saber qual foi o terceiro pedido. Um Papai Noel que, se ele existisse realmente, e se ele fosse bom, deveria me atender em coisas materiais. Mas coisas materiais são compradas geralmente com o dinheiro. E isso não precisa ser Natal para comprar um presente? Para trocar um apartamento ou trocar um carro? Aí foi que me veio a ideia. Como hoje é dia 25, como hoje é dia do nascimento de Jesus, eu vou escrever uma carta para Jesus. Jesus não tem WhatsApp, aliás. Ele responde pelo sentimento. Então, eu fiz um pedido a Jesus da seguinte maneira. Jesus, o meu caminhar é muito difícil. Eu não consigo enxergar as coisas como eu deveria enxergar. Ando tropeçando. Parece que eu vivo nas trevas. E então, em silêncio, no meu quarto, eu ouço Jesus falando. Meu amigo, você não enxerga a minha luz? Meu filho, você acha que eu deixaria você caminhar nas trevas? Por que é que você duvida de mim? Eu acho que seria muito mais interessante que você fizesse a seguinte formulação. Jesus, me ensine a enxergar a luz de você no meu caminho. Abra os olhos do meu coração para você. Então, nós imaginamos que Deus nos dá as costas quando somos nós que não estamos na medida, ou seja, preparados para enxergar a presença de Deus em nossa vida. E, consequentemente, realizar todos os nossos desejos. Jesus está ali o tempo todo. É um Natal permanente. E não é preciso você pedir a Ele. Ele próprio disse, Bem sabe, vosso Pai Celestial, que precisais de todas essas coisas, mesmo as coisas terrenas. Ele disse, eu estarei convosco todo o tempo. Mas existe uma insegurança de nossa parte. Não sei se é por educação, ou se é pela vida moderna, se é pelos meios de comunicação. Mas nós temos pressa em tudo na vida. E o próprio dizer nosso fala que a pressa é inimiga da perfeição. Queremos tudo para ontem. Qualquer pedido que se faz hoje, em qualquer lugar, é para ontem. Então, o que é que está acontecendo? Aí foi que houve a ligação desse espaço, dessa pressa, para o meu segundo pedido. Por que, meu Jesus, as coisas que a gente pede a você demoram tanto? E Jesus diz o seguinte. O que é que você entende sobre o tempo? Por quem é você para me dizer qual é o seu dia de amanhã? Será que o seu dia de amanhã será melhor ou pior do que o dia de hoje? Por que essa sua pressa? E a gente, às vezes, não tem nem resposta. Quer do jeito que quer. Quando as coisas acontecem na sua ordem, na condição que deve ser. E aí se pergunta outra vez. Por que essa sua agonia? Por que essa sua falta de fé? É uma coisa que eu estou falando para vocês, como se fosse uma história fictícia. Mas é para que cada um de vocês, eu também, certo? Faça essa pergunta constantemente. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Se eu acredito, eu vou esperar que a coisa vai acontecer na hora certa. E do jeito que for melhor para mim. E um detalhe que eu não falei para Jesus, mas que no fundo, no fundo, aquilo me chamou a atenção. É o detalhe do faça-se a vossa vontade. Nós queremos aquilo que nós não sabemos se é bom ou não é bom para nós. E eu me lembrei que até Jesus, na cruz, disse assim. Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a vossa vontade. E nós colocamos a nossa vontade na frente de tudo. E depois da gente colocar a vontade na frente de tudo, o que é que a gente faz? Reça o Pai Nosso. E repete ali, seja feita a vossa vontade. Mas não era assim antes do Pai Nosso. Primeiro eu quero que faça a minha vontade. E depois eu quero que Deus faça a vontade dele. É um conflito. Ou você deixa ele realizar do jeito que ele sabe que é o melhor para você. Ou então você não faça o pedido. Agora eu coloco mais uma indagação. Qual é o Pai que não faz o bem para o filho? O menino vira para o Pai e fala Meu Pai, eu quero que você me ajude aqui, naquele, naquele outro. Ele já sabe que o Pai vai dar uma bronca danada. E o Pai dá uma bronca danada porque o Pai tem mais experiência. Mas sempre ajuda. Pai nenhum abandona o filho. Larga o filho desamparado. E nós temos um Pai. Nós temos um protetor. Nós temos um guia. Mas vivemos levando a coisa do nosso jeito. Eu conversava agora de tarde com uma amiga. E parece que a mulher está grávida, aparentada, já está dando opinião sobre a vida da criança. A criança nasce, determina o que o nome vai ser esse ou aquele outro. E vai ter a profissão do avô. E vai ficar na empresa do tio. E vai ser o continuador da obra do outro parente. Ou seja, a educação que se dá à criança permeia os valores da sociedade moderna. Que é o poder, o conhecimento, o domínio, a capacidade de possuir. E se esquece de que, na realidade, o que nasce junto com aquela criança, o que volta até junto àquela criança, é um espírito. Que veio designado pelos guias espirituais. Que ninguém sabe de onde ele veio. O pai e a mãe podem transmitir à criança urgência e algumas características de personalidade. Mas o caráter da criança, o jeito que ela vai ser, o caminho que ela vai escolher, pertence ao espírito. Então, se nós somos espíritos, precisamos viver diariamente a nossa condição de espírito. O corpo é simplesmente um veículo para que a gente se manifeste. Então, precisamos pedir a Deus, lutar por isso, disputar, treinar aquilo que conduz o espírito pela luz. O espírito é quem perdoa. O espírito é quem é bondoso. O espírito é quem busca a luz. É aquele que é humilde. Não o corpo. Mas, infelizmente, ou pelas razões que nós já falamos, a gente dedica muito mais tempo, talvez quase a totalidade do nosso tempo diário, ao corpo. Você trabalha para ganhar um dinheiro para comprar um apartamento, para o apartamento ser confortável para o corpo. Você paga um plano de saúde para o corpo amenizar suas doenças. Você trabalha para ter dinheiro para pagar a escola do filho, para comprar um carro. E onde está o tempo que você dedica a você próprio? Quantos minutos por dia você tem a capacidade de parar e pensar em você? Que nós pensamos no que estamos fazendo. Nós pensamos naquilo que nos interessa. Dedicamos tempo àqueles objetivos que vão nos dar retorno. Mas você, pessoa, você ser espiritual, o que é que você dedica de tempo seu durante o dia? Assim, quase nenhum. Felizes aqueles que meditam, que conseguem durante o dia, no fim do dia, ou no começo do dia, ou mesmo durante o dia, parar em qualquer momento e pensar, eu sou um Espírito, filho de Deus. Eu tenho a proteção divina. As coisas chegarão para mim na medida certa e na hora certa. Mas é dureza. É dureza. Eu acho que, eu digo assim, é dureza, mas talvez não seja tão dureza quando a gente começa a olhar por um prisma diferente. E eu gosto de, às vezes, contar para vocês coisas que se passam comigo. Eu estou prestes a fazer uma cirurgia e a gente fica ansioso e fica com as dúvidas. E eu perguntei ao médico, qual é a garantia que o senhor me dá de que vai correr tudo bem? E ele disse, por menor que seja a cirurgia, toda cirurgia tem um risco. Então, eu vou entrar na cirurgia acreditando no médico, acreditando na sorte, acreditando em que as coisas deverão dar certo ou poderão também não dar certo. O que é que eu faço? Então, eu vou cuidar do meu espírito. Vou chamar meu Jesus para conversar com ele sobre a minha cirurgia. E lembrar de que ele me quer bom. Ele me quer bem. Ele me quer trabalhando. Ele me quer falando com vocês. Ele me quer tomando conta do ambulatório. Ele me quer sendo um bom pai, sendo um bom irmão. Será que ele vai querer que a minha cirurgia dê tudo errado para eu ficar em cima de uma cama? Será que o pai quer isso de mim? Então, eu digo o seguinte, quem sabe o que é bom para mim é você. Então, eu acredito que você vai cuidar de mim. Você é meu pai e você vai fazer por mim o que for bom. E eu começo a ter, então, a segurança interior de que eu não estou só. De que quem vai fazer a minha cirurgia é Jesus usando a mão do médico doutor Pedro, doutor Manuel. É ele quem está me operando. Usando os homens que ele criou e colocou aqui na terra. É Jesus se manifestando àqueles que o procuram. Então, eu procurei o meu Deus interior. Eu procurei dentro de mim a cura. E a cura, às vezes, passa pela cirurgia. Passa pela mão humana. Mas quem está me curando, efetivamente, é o meu Deus. Ou seja, eu estou me esforçando para, através da minha fé, garantir o sucesso da minha cirurgia. Seja ele qual for. Porque a vontade não é minha. A vontade é de Deus. Mas eu estou treinando isso para entregar a ele. E isso me dá, em outras palavras, segurança e paz. Eu fiz uma cirurgia num braço aqui, alguns anos atrás. Ainda me lembro até hoje. Eu entrei na sala de cirurgia e disse, meu Deus, obrigado pelo braço perfeito que eu tenho. Mas acontece que tem uma dorzinha aqui que está me incomodando. E inspira esse médico que está agora me operando para fazer a coisa direita. E a cirurgia correu uma beleza. E meu braço está perfeitíssimo. Então ele sempre foi perfeito. Aconteceu um problema lá qualquer, a gente o consertou. Mas quem consertou foi o espírito a quem eu me comuniquei, a quem eu busquei, a quem eu entreguei. Porque a mão do médico pelo médico é uma mão como a minha, pode errar, pode cortar onde não devia, pode ter um acidente durante a cirurgia. Mas essa fé que nós precisamos alimentar em nós mesmos. Todos vocês aqui estão hoje aqui porque sofrem doenças do corpo, mas cuja origem está no espírito. O corpo manifesta as feridas da alma. Então o que é que nós precisamos fazer hoje? Abrir o coração. Esse seria talvez o grande feito do Natal, que é uma época de reflexão. Abrir o coração. Conversar com Deus. Mas conversar com franqueza. Meu Deus, eu tenho tais fraquezas. Eu não consigo perdoar meu irmão. Eu não consigo perdoar aquele credor. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Me ajude. E quando você começa a falar com essa franqueza com Deus, ele começa a dizer tudo bem. Eu vou me colocar no seu lugar para você aprender a perdoar. Eu vou me colocar no seu lugar para você esquecer. E a gente vai caminhando com Deus ao nosso lado. A gente vai caminhando na certeza de que tudo que vem de Deus é bom. Eu então fiz para mim uma pequena, como se fosse um mantra. Tudo o que me acontece vem de Deus. E só pode vir dele, se ele é o Criador, se ele foi quem fez tudo. Tudo o que me acontece vem de Deus. Deus é bom. Então, se Deus é bom e se tudo vem dele, o que vem para mim é bom. Seja lá da maneira que for. Pode vir na forma de um sorteio, de um prêmio ou de um castigo. Mas Deus não castiga ninguém. Então, se for através de um atropelo, de uma queda, alguma coisa eu preciso observar. É tão grande o amor de Deus por mim, que ele está me chamando a atenção para alguma coisa. Eu tenho que aprender. Saiu no jornal, algum tempo atrás, uma notícia de que uma mãe denunciou o filho na delegacia de polícia. O que é que pode se entender por isso? A mãe está contra o filho? Não. A mãe ama tanto o filho que não quer vê-lo na perdição. E prefere vê-lo atrás das grades, onde ele poderá eventualmente se corrigir. Então, a mãe vai e leva aquela comunicação. O filho vai ser preso? É castigo? Não. É uma maneira de aprender, de cair em si, de perceber o caminho que estava seguindo. E Jesus, Deus, o guia que você tem, a quem você invoque, com o nome que seja, só quer o seu bem. Só quer o seu bem. Somos nós que precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para a realidade de Deus em nossa vida. É simples, não é? E ao mesmo tempo é difícil. É fácil. E ao mesmo tempo é complicado. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de decidir. O que é que eu quero? Porque existe uma lei no mundo que é infalível. Você só colhe o que você planta. Se você plantar uma bananeira, vai colher banana. Vai plantar abacaxi, vai colher abacaxi. Se você plantar o bem, vai colher felicidade. Se você plantar o ódio, vai colher tempestade. Não tem para onde correr. E não tem a quem você acusar, porque você é responsável pelos seus atos. Então, se você tem um caminho a seguir, se você tem as opções para escolher, por que não escolher aquela que vai trazer mais conforto, mais tranquilidade? Ah, mas eu não vou perdoar aquele cara. Eu não deixo isso passar. Eu não ouço desaforo. O problema é seu. E o cara passou por mim, me deu uma fechada. Eu vou correr mais do que ele. Eu vou dar uma fechada nele também. A troco de quê? De satisfazer o ego? Daqui a uns anos, daqui a 10, 20, 30 anos, nós estaremos dentro de um caixão. E aí pergunta assim, valeu a pena? Triste daquele ser que não disser assim quando estiver terminando os seus dias. Valeu a pena ter vivido. Porque se ele não disser valeu a pena ter vivido, ele perde só uma encarnação. E vai viver mais 10, mais 20 ou 30 encarnações, ou mil encarnações, até que ele compreenda que só existe um caminho. E Deus ele veio, e Deus ele vai voltar. Deus é inevitável. Para todos nós, Deus é inevitável. Nascemos de Deus e voltaremos para Deus. Já naquela parábola do evangelho, do filho pródigo, o homem sai de casa, e quando se vê na perdição, não tem outro caminho a tomar, a não ser voltar para casa. Ele estava tratado como se fosse um porco no meio do chiqueiro. Ele disse, os empregados de meu pai são mais bem tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Vou voltar para casa de meu pai. E o que acontece quando, vocês sabem, conhecem essa parábola. E o que acontece com o pai quando vê o filho, ao invés de repreendê-lo, de castigá-lo, de cobrar dele o desperdício da fortuna, do quinhão dele, certo? O que é que o pai faz? Uma grande festa. Manda matar o melhor boi. Abre os braços para recebê-lo. Porque o filho voltou à casa do pai. Nenhuma ovelha se perderá. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, encarnações para mais ou para menos, voltaremos para Deus. Por que então não procurar facilitar as coisas? Amenizar o nosso caminho. No dia a dia, você tem muitas, muitas, muitas oportunidades de ver como a coisa se faz. Mas a vida tem sido muito rápida. Analise com calma. A vida tem sido muito rápida. A pessoa sai de casa com uma agendazinha, sete horas no cabeleireiro, oito horas na escola, nove horas no supermercado. Não dá tempo para nada. E no fim do dia, você está cansado. E o que acontece? No outro dia, você repete igual. E quando você está muito, muito, muito cansado, aí você tira umas férias. Aí faz uma viagem, faz dia tal cidade tal, dia tal Paris, dia tal Roma, dia tal Londres. E chega da viagem cansado. E volta a trabalhar novamente. E não tem tempo de pensar em si. O que é que eu preciso? É um banquete? Eu preciso de uma viagem, de uma casa confortável? Nós precisamos de paz. É uma palavra muito pequenininha como é fé. Nós precisamos de paz. E a ciência hoje em dia faz testes e mais testes, verificando que as pessoas que têm paz interior, decidem melhor, se curam melhor, têm menos doenças. Nesta semana, numa revista, fala sobre a meditação. Até um lutador de boxe, ou de MMA, certo? Essa luta, aquela pancadaria que tem. Ele diz, eu consigo o meu controle através da meditação. Eu consigo me concentrar. Então, vejam vocês uma coisa interessantíssima. Por que a gente se perde durante o dia em mil coisas? Ele dizia o seguinte, quando eu, inicialmente, eu via na minha frente um adversário. Eu sabia que ele era o melhor, estava mais venta claro do que eu. Eu sabia que ele era o campeão da vez. Eu sabia que as apostas foram no nome dele. Eu estava perdido. Eu chegava ali, queria arrebentar ele, me descontrolava. Perdia a luta, perdia a disputa. Diz ele, então, quando ele começou a meditar, ele conseguia entrar no ringue, centrado. Eu estou vendo na minha frente um adversário, e eu vou batê-lo pelo ponto fraco que ele idealizou, localizou. Ele, então, percebeu que ele tinha muito mais força porque ele estava concentrando naquilo que ele queria fazer, naquilo que, mentalmente, ele se preparou. E aí, ele conseguiu, aliás, essa reportagem sobre o campeão mundial, que é um brasileiro. Então, nós, no nosso dia a dia, não temos uma concentração de atitude. Não sabemos exatamente o que é que nós queremos. queremos, sim, abraçar o mundo de uma vez só. E a gente se perde, dispersa as nossas forças. Quando você tem uma meditação, quando você tem uma crença, quando você segue um caminho, você consegue ter paz, tranquilidade, e agir como você programou. E aí vem o sucesso da coisa. Aí vem a sua tranquilidade. Aí você consegue recuperar a sua saúde. A semana retrasada, teve uma palestra aqui, e eu estava assistindo, e uma coisa me chamou a atenção. O palestrante insistiu claramente. Mude o foco. Ele repetiu isso várias vezes. Mude o foco. Mude o foco. Eu disse, ó, para mim parece que o cara está com a lanterna na mão procurando alguma coisa. Não. Ele dizia o seguinte, você tem uma doença. Por exemplo, eu tenho dor de cabeça constante. Então a pessoa pensa na dor de cabeça quando acorda, fala para a mulher que está com dor de cabeça, desce o elevador, diz para o paciente, diz que a cabeça está doendo, chega no trabalho, diz que a dor não passou, ele fala sobre a dor de cabeça o dia inteiro. Ou seja, ele está alimentando a sua própria dor de cabeça. Então o que é mudar o foco? Eu tenho boa saúde. Deus está comigo. A cabeça vai passar. Não fale para mais ninguém. Se a cabeça voltou a doer, Deus está comigo. Isso vai passar. Deus está comigo. À medida que você começa a exercitar a presença de Deus, a sua dor de cabeça passa. Vamos falar aqui de uma coisa muito mais fácil. A pessoa está enamorada. Então a moça diz assim, não, hoje eu vou sair com o meu namorado. Vou me preparar. Meu namorado é lindo. Meu namorado é um bom sujeito. Tudo aquilo vai ajudando a fortalecer um relacionamento que vai ocorrer. Então as pessoas sabem que é bom aquele contato, aquela vivência e falam das coisas boas. Então o contrário que é o que eu estou dizendo, mudar o foco, é ficar dizendo assim, hoje eu vou sair com o meu namorado. Será que ele é bom? Será que ele realmente se vai dar certo? Será que eu devo ir com o vestido amarelo, com o vestido cor de rosa? Você começa a desviar a atenção e o objetivo do que você está precisando fazer e se dispersa. Daqui a pouco, quando você encontra o namorado, tanta coisa rola em sua cabeça, você nem presta atenção ao que ele está lhe falando. Aí o namorado faz, essa mulher é louca. Desculpem. e para por aí, porque não soube dirigir aquela energia positiva que tinha. Se dispersou, perdeu-se no caminho. Então, o que é que nós queremos? Qual é o grande pedido que você tem para fazer a Deus? Faça com sinceridade. Transmita a Ele o que é que você quer e bata nessa tecla. Deus é Pai. Deus está presente. Deus quer o meu bem. Eu vou procurar fazer a minha parte. Confio nele e vou também procurar colocar a bondade no meu coração. Vou procurar ajudar os outros. Vou procurar perdoar se alguém me magoar. Se alguém passou por mim e me deu uma fechada, vá com Deus. Se eu perdi um dinheiro, está perdido. Se eu ganhei em uma loteria, vou usar o dinheiro para o meu bem e para o bem dos outros naquilo que eu posso. ou seja, só desprender-se das coisas terrenas, saber dividir, saber sorrir. É tão importante saber sorrir. O outro dia disseram uma coisa assim que eu achei interessantíssima. A pessoa disse baseado na experiência. Fulana de tal até 10 horas da manhã é um mau humor horrível. Nem fale com ela. Depois de 10 horas da manhã é um doce de pessoa. Então essa pessoa que acorda de mau humor tem que aprender a ver se de 10 horas passar para 9, depois passar para 8 até ela conseguir acordar de bom humor. Sorrir é bom, é agradável e contagia os outros. E se você diz que sorrir é bom, falar do bem também é bom. Ele tem defeitos? Esqueça. Ele tem qualidades? É nobreza. Comente, elogie. isso tudo são pequenas besteirinhas que vão fazer a nossa vida um céu ou um inferno. Não existe heroísmo desses que saem em jornal por aí na capa da revista. São fatos que o rapaz se jogou e salvou a criança que estava morrendo afogada na piscina. Ou então o sujeito atropelou o outro e deu socorro e salvou a vida. Isso são casos que acontecem. O verdadeiro heroísmo está no dia a dia. Na sua permanência ali em fazer o bem em procurar ser justo em ver a tentação passar por você e você ser superior a ela hoje em dia a corrupção que está aí são pessoas que cederam a tentação porque o dinheiro não vai atrás da pessoa o dinheiro está no lugar se o cara foi e fez a coisa corrupta e roubou fez por que quis deixou-se levar e afinal de contas para que isso? Disse Madre Teresa de Calcutá quando você desencarnar é você e Deus você vai ficar na frente de Deus e ele vai lhe fazer aquela pergunta que está no evangelho entre aspas o que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? A parábola do evangelho fala sobre o rei que ia aquele senhor que ia tirar férias viajar e Deus deu dez talentos a um cinco a outro e um a outro e ele volta e pergunta o que foi que você fez com meus talentos? O primeiro diz eu recebi dez agora são vinte eu fiz esse talento progredir e o outro eu tinha cinco agora tenho dez fiz progredir e o terceiro perguntou o que foi que você fez com o talento que eu lhe dei? Senhor você me deu um eu enterrei daquele de volta então aquele senhor diz você é um mau servo porque eu lhe dei a condição de você progredir crescer e você não usou o seu talento você está condenado e é isso que vai acontecer quando você estiver diante de Deus o que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? Deus deu ao ser a capacidade de pensar de ser um bom médico um bom engenheiro um bom advogado um bom cozinheiro um bom varredor uma boa costureira uma boa dona de casa uma boa mãe e você fez o que? se você disser assim meu Deus usei os talentos que você me deu eduquei meu filho construí aquilo defendi aquilo Deus vai ficar feliz com você e talvez você ganhe 10, 20, 30 encarnações a menos mas se você disser é meu Deus o culpado daquilo foi João aquilo aconteceu porque choveu aquilo outro porque estava em greve não quero saber de nada eu quero saber você você é responsável por você e você vai prestar contas a Deus você e sabem esse Deus que vai acontecer no dia não é um Deus com uma espada como um juiz não é a sua consciência você quando estiver sem o corpo o seu próprio espírito vai ver refletido nele uma história de vida e vai perceber ali onde eu poderia ter melhorado onde eu poderia ter evitado isto ou evitado aquilo outro onde eu deixei de fazer o bem onde eu também contribuí com a mentira onde eu também contribuí com as coisas más é só você Deus não está ali para julgar ninguém nem para poder dar presente ou dar castigo a ninguém só que hoje você se deixa levar por hábito por instintos animalísticos que conserva pela sua condição que é mas para poder vencer isso existe o conhecimento e o conhecimento nos leva a aquilo que nos conduz a Deus seja o Deus do católico o Deus do islâmico o Deus do judeu seja lá todos nós temos um Deus que no fundo no fundo é um só é o mesmo mas os caminhos são diversos e qual você escolheu para você ou você anda pensando que você engana a Deus que você faz de uma maneira e pensa que ele diz para ele que foi de outra maneira você pode enganar o vizinho pode enganar uma criança e olhe lá certo mas ninguém engana ninguém o tempo todo quanto mais enganar a Deus esconder de Deus não ninguém viu isso aqui então vai ficar por aqui mesmo como somos infantis nessas horas como poderíamos ter a capacidade de dizer e abrir o coração eu sou uma pessoa honesta eu não quero fazer isso eu não vou fazer isso porque isso não condiz com a minha formação e você tem uma vantagem que vai chegar em casa e vai dormir quando aquele outro que se toma aquilo que não é seu toma o bem alheio vai dormir preocupado e mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto um presidente americano cujo nome eu não me lembro disse assim é possível enganar muita gente pouco tempo é possível enganar pouca gente muito tempo mas é impossível enganar todo mundo o tempo todo então se nós não conseguimos enganar a nós mesmos por que pensar que se engana a um Deus que nos criou a um Deus pai a um Deus que tudo vê talvez nós precisássemos ser mais crianças quando Jesus diz deixai vir a mim as criancinhas ele não está falando dos bebês de dois, três anos que aliás seria muito agradável não é? ele está falando do coração do homem o homem pode ser adulto responsável ter mil coisas para fazer e ter um bom coração como também ele pode ser ter um coração duro só que ele vai colher aquilo que ele plantar e quando você abre seu coração quando você procura ser como uma criança inocente, infantil mesmo levando em conta as suas responsabilidades tudo é melhor tudo sai mais bem feito o ambiente de trabalho melhora você se sente melhor com sua família com eles que lhe rodeiam a vida é fácil a gente diz a toda hora que está difícil a estação está preta ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um mês daqui a dois meses que o Brasil está isso que a guerra lá não se onde não eu vou dizer uma coisa que eu não sei se vocês vão acreditar eu não ligo uma televisão não leio um jornal agora eu sei de tudo todo mundo fala tudo eu posso saber atrasado ainda há pouco teve um atentado em uma cidade eu soube dois ou três dias depois mas o que importa eu leio uma revista semanal e me interro das coisas mas aquela matança diária aquela carnificina aquela disputa aquela briga do que os jornais que a televisão o tempo todo insistindo isso contagia a pessoa tem pessoas que me permitam não quero criticar mas que dormem vendo televisão e às vezes dormem vendo noticiários noticiários que são puramente aspectos negativos por que não ler então um livro agradável sobre uma bibliografia certo é tão bom ver biografias que nos ensinam e nos inspiram como outras pessoas agiram tão bom você ler um livro de romance você ler uma revista que lhe traga alguma coisa que lhe distraia buscando para você coisas boas positivas coisas que lhe alegrem existem na televisão alguns programas bons eu reconheço isso embora sejam horários determinados mas por exemplo quem tem assinatura tem muita coisa construtiva no canal de assinatura que o resto é violência o resto é massacra se ele fez o que eu não posso fazer se ele fez o que eu não posso fazer é difícil volta a dizer a mesma tecla é dureza não é você precisa fazer como eu tento fazer fazer uma relação com o seu Deus interior mais íntima e mais sincera uma relação com o seu Deus interior mais íntima e mais sincera como se faz isso? você sendo honesto com você mesmo muitas e muitas vezes nós nos enganamos nós nos enganamos temos insegurança se você tem insegurança troco de Deus uma ocasião eu recebi numa sessão mediúnica uma mensagem para dar para uma outra pessoa que tem me pedido o espírito quando chegou disse assim para mim diga a ela desça do palco da vida e se analise se precisar de ajuda procure o mestre vejam que mensagem desça do palco da vida e se analise se precisar de ajuda procure o mestre e eu disse isso a pessoa que me procurou ela olhou para mim e disse tem razão descer do palco da vida é o que é procurar ser mais humilde mais sincero deixar um pouco o orgulho de lado reconhecer suas próprias fraquezas saber dividir desça do palco do palco e se analise mas nem todo mundo nessa análise consegue forças suficientes então se quer ajuda procure o mestre vocês acham que se uma pessoa disser assim meu Deus eu preciso que você me ajude nisto ou naquilo Deus vai recusar Deus vai recusar só tem um detalhe é que Deus vai lhe ajudar do jeito que for melhor para você e não do jeito que você quer nós passamos o recado e queremos a solução do nosso jeito então não tenho faça-se a vossa vontade nem sempre aquilo que eu estou querendo é o que é bom para mim a criança está chupando o bombom a mãe diz você não deve chupar mais bombom porque o açougue estraga a sua dentadura prejudica seus dentes o menino pode achar que aquilo é ruim para ele naquele momento vai ver mais tarde que a solução da mãe foi a melhor coisa que teve então Deus nunca desampara oração nenhuma fica sem resposta mas é preciso confiar é preciso ter fé ter fé e esperar que na hora certa a coisa acontece quando menos você espera a solução chega fé fé e por isso Jesus já dizia porque ele conhecia as nossas fraquezas confia em mim eu venci o mundo olha que expressão maravilhosa confia em mim eu venci o mundo o que significa eu venci o mundo eu venci as ambições terrenas eu venci o ódio eu venci o orgulho eu venci querer ser o maior eu sou humilde sou pequeno perante os homens e sou grande perante o pai é isso que ele diz confia em mim eu venci o mundo tem uma outra passagem em que ele diz isso e eu sempre procuro ter isso em minha mente certo Jesus diz assim buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado por acréscimo olha que maravilha buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado por acréscimo não tem está claríssimo mas volto a dizer falando sobre a educação da criança os pais nós infelizmente por nossos hábitos ou pelo que a sociedade dita o que é que a gente faz primeiro ensina a criança o acréscimo o acréscimo é são os bens materiais depois que você estiver rico estiver já com sua vida formada seus filhos criados aí sim aí você pode pensar em Deus aí você pode fazer um trabalho voluntário quem sabe quando você tiver 60, 70 anos fazer um trabalho voluntário o patrimônio já está formado ou seja uma inversão de valores a gente nasce e é educado e trabalha para o material que é a posição é a formatura é o patrimônio é o casamento com a filha do homem rico etc, etc tudo em termos terrenos quando chega a hora da verdade não dá tempo não deu meu Deus chegar lá tem um caso de uma pessoa de muitas posses que tinha uma doença no coração foi para São Paulo e São Paulo disse seu problema é esse temos que operá-lo é uma operação relativamente normal mas ele não se convenceu e foi para os Estados Unidos chegou lá os médicos olharam tudo disseram o mesmo diagnóstico que deram em São Paulo e disse que vai custar isso uma base de 150 mil dólares ele tinha condição botou para o Brasil vendeu algumas propriedades que tinha ou devia ter 50 correntes talvez, certo? e se preparou para voltar para a América para a cirurgia aí teve um ataque e morreu nós não sabemos o dia de amanhã no evangelho se está escrito assim de maneira tinha um senhor que tinha muitos silos e muitas fazendas e muitas terras olhou chamou os servos e disse o que é que nós podemos fazer porque as colheitas estão enormes e nós não temos onde guardar tanto material aí o capataz disse assim para ele meu senhor vamos destruir esses silos e construir novos maiores ainda e o rei aquele senhor ficou satisfeito porque a ideia do capataz foi muito boa e ele disse mãos à obra foram destruídos os silos e construídos novos e maiores só que quando os silos estavam prontos a morte o conheceu e ele morreu e deixou na terra o silo enorme cheio de material cheio de alimento nós não sabemos o que vai acontecer daqui a dez minutos então por que não estarmos sempre 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 preparados decisão nossa decisão minha decisão sua e decisão sua por que não estar preparado eu já falei isso outro dia e repito porque é um caso muito interessante quando o avião vai pousando geralmente todo mundo diz ótimo que bom chegou a viagem chegou ao fim no caso daquele candidato à presidência que morreu no jardim certo o avião vai descendo faz que vai pousar e todo mundo a bordo diz o que felizmente a viagem já está acabando daqui a mais de três, quatro minutos o avião está no chão o avião arrebata não é isso o arremete e chega lá se espedaça então em questão de um minuto tudo o que aquelas pessoas pensaram não valeu nada mudou eu estava no cinema provavelmente como as coisas acontecem eu estava no cinema semana passada vendo aquele filme que achei uma coisa horrível não sou crítico de cinema aquele filme Êxodos aparece Moisés bombardeando o paiol Moisés fazendo terrorismo mas deixa pra lá o filme estava pela metade e a pessoa que estava ao meu lado aqui o cinema estava lotado certo se jogou em cima de mim eu aí segurei a pessoa assim quando eu olhei direito para o lado ele estava com a boca torta então eu percebi que ele estava tendo um ataque de epilepsia me permitam vocês mas eu abri a boca e gritei para a sessão aí que tem uma pessoa se sentindo mal então essa pessoa teve um ataque de epilepsia e depois passou mas poderia ter tido um ataque cardíaco poderia ter tido mal qualquer e morrido ali mesmo nós não sabemos o que vai acontecer conosco então vamos nos preparar você não tem tempo de se preparar fale com Jesus você não sabe como se preparar fale com Jesus você não tem coragem de se preparar fale com Jesus ou seja confie nele é o que ele mais quer confie nele e não faça uma coisa que a gente infelizmente faz e é lamentável desprezamos Deus achamos que somos seres autossuficientes desprezamos Deus ou então achamos que Deus é para os outros é uma pena não é apenas eu quis dizer para vocês que vamos aproveitar esse ano que está começando vamos refazer reanalisar nosso comportamento rever nossas atitudes pensar mais no bem fazer mais o bem procurar amar com mais abertura abrir o coração e vocês vão perceber de que realmente a vida que Deus criou para todos nós é uma vida muito bela uma vida fantástica uma vida de muita paz obrigado a vocês para a sua humildade que Deus para a sua humildade é uma vida que Deus consiga que Deus para a sua humildade e por que Deus para a sua humildade Obrigado.